Salve galera do canal Rotina Lê Cristina Zero, eu sou o Rotina e vou estar mostrando para vocês hoje É um produto bem legal, usado aqui para a gente tirar o mofo, retirar a umidade do ar aqui dos compartimentos da casa E evitar aquele mofo, aquela coisa desagradável, é um produto bem legal, fica até o final desse vídeo aí para você saber e curtir aí Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações Tem muito vídeo legal aí, deixe seu like e deixe seu comentário se você gostou do produto E é isso aí galera, vamos para o vídeo e roda a vinheta Bom galera, aqui está o produto, o nome dele é desumidificador A gente tem aqui um produto novo que a gente comprou e esse aqui é um usado Vou mostrar para vocês aqui como é que o usado fica depois de um certo tempo, como é que ele retira a umidade do ar Eu vou mostrar aqui para vocês o produto usado Vocês reparem aqui que ele já está com um líquido Ele tem, o produto tem umas bolinhas que ele vai absorvendo, essas bolinhas vão absorvendo a umidade do ar Porque o mofo está relacionado com a umidade, a umidade às vezes fica, cria aquele bolô na parede Fica muito ruim né, e às vezes um cheiro desagradável Para evitar isso aqui, esse produto é muito legal mesmo Então olha só como ele retira, todo esse líquido aqui dentro olha, é de umidade do ambiente Eu vou abrir aqui para vocês e vou mostrar o quanto que ele absorveu de água do ambiente Eu vou abrir aqui, esse aqui é um produto usado Vou abrir só um pouquinho aqui e vou jogar para vocês verem o quanto que ele retirou de umidade do ar Galera, isso aqui eu não joguei água não tá, é de umidade do ar que ele retirou do ambiente Aqui a gente deixa no quarto, olha só Saiu tudo aqui ó, toda água, olha a quantidade de água tá, esse pote aqui ó Ainda ficaram algumas bolinhas né, então olha só, o que ele retirou de umidade do ar Agora eu vou mostrar aqui como funciona, esse aqui é o novo tá A gente precisa só fazer um procedimentozinho para poder fazer ele funcionar Tá bom, a gente vai tirar aqui essa parte E aí ele vem com uma película protetora tá A partir do momento que a gente retira, olha, tem uma abazinha aqui ó A partir do momento que a gente retira, ele já vai estar funcionando tá E a gente pode voltar a capinha aqui ó A capinha ela é, olha, tem uns vazados aqui ó Então bota de volta, ele já tá Ele já vai absorver, aí é só colocar no ambiente Né, ou no banheiro, ou no quarto, ou no lugar onde a umidade seja alta Aí, o mofo ele gosta de umidade Se o mofo não encontrar umidade, então ele não vai aparecer lá Então tá aqui ó, já pode ver que tem as bolinhas ainda aqui ó, não tem nenhum líquido Então aí deixa um tempo lá, 15 dias ou até um mês, aí vocês vão ver o resultado Né, principalmente nas cidades aí que são bem úmidas E sem contar que ele deixa um perfume, um aroma agradável também Ele é bem cheiroso Então é isso galera, esse é um produto aqui, olha, muito bom mesmo Pra retirar a umidade do ar E evitar o mofo, evitar aquele cheiro de mofo E deixa um ambiente perfumado e agradável Então galera, esse foi o vídeo de hoje Aí a gente agradece por ter ficado aí até o final do vídeo Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Se inscreva, ative o sininho pra receber as notificações Pra acompanhar nos outros vídeos aí A gente, deixe seu like, deixe nos comentários aí Se você já conhecia esse produto, se você já usa Onde é que você usa esse produto aí Muito obrigado pela presença e que Deus abençoe vocês Onde é que você usa?